O melhor impulso para você produzir orgânicos em abundância. Quer saber quais são esses dias? Então fique nesse vídeo aqui até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe comigo e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito. Então vamos lá que essa semana você vai ter o melhor impulso da sua vida para você plantar e produzir orgânicos em abundância. É isso aí, então essa semana vamos falar da semana do dia 16 de outubro ao dia 22 de outubro. Então eu já aproveito aqui que eu estou postando esse vídeo aqui no domingo dia 15, minha mãe fazendo aniversário. Então eu já deixo os parabéns, as felicitações, feliz aniversário minha mãezinha querida, que ela assiste aqui também, né? Que ela faz o plantio das... eu aprendi com ela, né? A plantar que ela gosta, ela ama as florzinhas principalmente. Mas, então eu deixo aqui os parabéns para ela e para minha irmã também, que fez aniversário dia 13. Minhas felicitações. Meus parabéns para minha sogrinha linda, querida, meu coração, que eu amo muito. E para minha cunhadinha aí também, maravilhosa, tá bom? Que Deus abençoe vocês tuas, que Deus encaminhe todas as bênçãos e que todos os seus sonhos se realizem. Então começamos aí na segunda-feira com a lua nova, né? Então a lua nova é aquele momento onde a seiva da planta ainda está voltada para o solo, para as raízes, tá? Então, mas já iniciando o seu retorno aí, quando ela começa a encher, né? Então ela começa a ficar crescente, então a gente volta esse movimento da seiva para a parte superior da planta. Mas a gente ainda está nas raízes, né? Porque a lua nova aconteceu no sábado, dia 14. Então ela está muito novinha ali. Então sua influência maior está voltada para as raízes, tá? Da planta para o solo. E aí a lua, a gente começa com a lua na constelação de Libra. Lua maravilhosa Libra, trazendo força para as flores e também para as ervas medicinais, tá? Nessa segunda-feira maravilhosa. E ela vai ficar aí na constelação de Libra até terça-feira, por volta do meio-dia, tá? Então o que você pode fazer nessa segunda-feira aí e terça pela manhã com a lua na constelação de Libra? Então segunda e até terça-feira pela manhã, você pode estar fazendo o plantio das suas plantas que você busca, a flor e as ervas medicinais, a parte oleaginosa. Então toda a estrutura que você busca em uma planta para que ela possa produzir mais óleo, né? Para que ela possa ser mais eficiente na produção das essências, tá? Da parte oleaginosa e aroma. Você pode estar fazendo aí o plantio nesse dia, na segunda-feira e até terça-feira, meio-dia, tá bom? Então está um excelente momento para você fazer isso. E também caso você já tenha essa planta plantada no seu sistema, você pode também fazer um manejo de manutenção, um manejo de limpeza para que novos botões florais possam vir com mais força, com mais vitalidade para o seu sistema, tá bom? E se por eventualidade você precisa colher, nesse momento não vai ser o melhor momento, mas você também pode fazer a colheita aí que vai ser um momento melhor durante a semana como um todo para poder colher as flores, tá bom? Então não vai ser o melhor, mas de acordo com a sua necessidade você pode estar fazendo essa colheita nesse dia porque vai ser um dos melhores dias aí da semana, mas não vai ser o melhor do mês. É, não é. E aí na terça-feira, já por volta do meio-dia, a lua já vai entrar na constelação de escorpião, que é uma constelação que trabalha parte das folhas e caules da planta, então mudando completamente aí a força e influência na planta, tá? Então o que você pode fazer aí neste momento de lua em escorpião? Então você pode estar fazendo o plantio das suas hortaliças folhosas, das suas plantas acumuladoras de biomassa, as plantas que você busca, a fibra, tá? Então está um excelente momento para fazer esse plantio. Lembrando que é um momento só de plantio, tá bom? Plantio ou manutenção, tá? Não é um momento aí para você fazer nenhum tipo de colheita, tá bom? Quarta-feira a lua permanece na constelação de escorpião, também não vamos ter outras influências tão relevantes quanto a lua na constelação de leão. E na quinta-feira a lua também permanece na constelação de escorpião, tá? Então vamos ter aí terça, quarta e quinta na constelação de escorpião, trazendo essa força aí para folhas e caules, podendo aplicar o que o JK passou aqui para terça à tarde, tá? E aí na quinta-feira, por volta de 21 horas, a lua já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de sagitário. E sagitário é aquela constelação que trabalha parte dos frutos e sementes da planta, tá? E por volta de 22 horas, a lua já vai ficar descendente. Então aquele momento onde a lua, ela chega lá no seu ponto mais alto, na constelação de sagitário, e aí ela começa a descender, tá? Então essa movimentação de descendência também vai trazer essa força da planta para as raízes, para o solo, tá? Mas a influência maior vai ser para quem está ao sul do país, lembrando. Mas também traz uma forte influência aí para quem está ao norte e centro-oeste. E na sexta-feira, então, a lua permanece na constelação de sagitário, tá? E aí vão faltar apenas três dias para o quarto crescente. Então a lua já está bem mais iluminada no céu, trazendo então sua força para sua parte superior, já voltando a essa força aí, né? Então o que você pode fazer aí nessa sexta-feira de lua na constelação de sagitário? Então está um excelente momento para você começar a fazer o plantio também das suas plantas que você busca a fruta, tá? O fruto, a semente, tá? Um excelente momento, tá bom? Se você já está numa área preparada aí, já está com irrigação, você já pode estar fazendo também o plantio do milho, dependendo da sua região, tá bom? Então aproveite esse momento aí para trazer melhores direcionamentos, principalmente para o milho verde, tá bom? Então aproveite aí, porque logo mais a gente vai ter pamonha, cural. Eu não gosto muito, mas muitas pessoas gostam, né? E na sexta-feira a gente vai ter um super evento, o maior impulso na sua vida, que vai acontecer aí no dia 20 de outubro, tá? Esse evento vai acontecer aí dia 20, 21 e 22 de outubro, que vai ser aí esse evento, que é o curso presencial da Agricultura da Abundância, vai acontecer em Brasília, um super evento, o maior evento aí da Agricultura da Abundância. Então aproveite esse super impulso para você realmente produzir orgânicos em abundância, viver da terra, ter maior lucratividade, rentabilidade aí, produzindo em abundância e sendo sustentável, né? Então essa parte aí, tanto sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente. É isso daí. Então aproveite, porque as vagas são limitadas, tá? Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo aí, talvez não possa ter mais vagas escolhíveis, tá bom? Mas clique no link que está aqui abaixo e entre em contato aí com a equipe de suporte, faça sua inscrição se ainda tiver vaga, tá bom? E venha aprender de fato como você pode estar aplicando o meio da Agricultura da Abundância para que você possa aproveitar de melhor forma essas chuvas e esse verão que está vindo por aí. Sábado, a lua permanece na constelação de Sagitário, você podendo aplicar as indicações passadas para sexta-feira, né? Então um dia de fruto, né? Trabalhar os seus frutos, sementes. Domingo, então, já vamos entrar no quarto crescente da lua, já trazendo grande força da planta para a sua parte superior, excelente momento para plantios e também já iniciando algumas colheitas, né? De frutas principalmente. E aí no sábado, por volta de 7 horas da manhã, a gente já vai mudar aí a influência da planta, a lua já vai estar na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é aquela constelação que trabalha a parte das raízes e tubérculos da planta, tá? Então, trazendo aí força para o solo, para as raízes e com a lua crescente. Então, o que você pode fazer neste momento aí de lua em Capricórnio? Então, domingo, você pode estar fazendo um plantio aí das suas plantas de raízes e tubérculos. Lembrando que não vai ser o melhor momento, o melhor ritmo, tá? Se você perdeu os semanassos passados, onde nós falamos qual foi o melhor ritmo, você pode estar fazendo agora, tá? Caso você tenha perdido aí os ritmos anteriores, tá? Para poder você ter aí esse escalonamento de produção, tá? Com foco nas suas raízes, nos seus tubérculos. Principalmente, se você for trabalhar aí com culturas que têm um ciclo maior, né? Como a mandioca, o inhame, o gengiva, o safrão, é um pouco mais tranquilo você fazer esse plantio do que aí culturas com ciclos menores, cenoura, beterraba, cebola de cabeça, tá bom? Fica essas dicas aí e aproveite essa oportunidade que você vai ter de estar junto com a gente aqui em Brasília, colocando a mão na massa ao vivo, podendo tirar todas as suas dúvidas sobre a sua área, sobre o seu projeto, como você pode estar aplicando o método da vitura e abundância para que você possa ter mais eficiência, não ter problemas com as pragas, você saber como você pode estar plantando com baixo investimento, com menos ou até mesmo sem adubação ou irrigação e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Então essa é a sua vez, tá? É a última vez do ano que você vai ter essa oportunidade, então aproveite para que você possa pegar todas essas informações ao vivo e a cores e colocar a mão na massa aqui para que você possa aprender de fato o método da vitura e abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo e a gente se vê então na semana que vem. É isso aí. Um forte abraço e que vejo aqui em Brasília no curso presencial da agricultura e abundância. Tchau, tchau. Tchau.